José Raimundo Chimenez de 40 anos foi alvejado a tiros quando caminhava no condomínio Orgulho do Madeira, localizado na zona leste da capital Porto Velho. Após sofrer os disparos, ele ficou caído ao solo sendo socorrido com brevidade em uma ambulância do corpo de bombeiros e logo em seguida levado ao hospital João Paulo II, ficando sob cuidados médicos. Ele relatou aos policiais que não sabe quem teria sido o autor do crime e só sentiu o impacto do tiro em seu braço. José Raimundo. José Raimundo de que? Chimenez. José Raimundo Chimenez, nome da tua mãe? Maria de Fátima. Maria de Fátima? Chimenez Gomes. Qual é a data de nascimento sua? Eu sou analfabeto, não tenho mais. Não, que dia tu nasceu? Fui de 79. Que dia tu nasceu? Não lembro. 72 de 12. Lembra o dia que caiu de tordente? Não sei. Devia lembrar. Ficar mentindo aí. Mentindo não. Na mesma situação, os militares notaram quando dois suspeitos que estavam nas proximidades fugiram a pé da polícia militar, abandonando essa motocicleta bis de cor vermelha com restrição de roubo. De acordo com os militares da Força Tática do 5º BPM, não houve troca de tiros, sendo descartada a hipótese de José Raimundo ter sido vítima de bala perdida. A reportagem é de Alex Fontes para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retoques.